O que você precisa fazer para ele acostumar a andar na guia? Porque não é normal para o cachorro andar na guia. E a gente precisa condicioná-los. Então você vai colocar o equipamento no pescoço dele. Vamos dizer que ele está ali deitado agora. Você coloca o equipamento no pescoço dele, conecta o mosquetão lá na coleira. E aí você passa lá um franguinho no nariz dele. Que seja um franguinho, um petisco, que ele possa comer lá. A hora que ele vira atrás, andando para vir atrás desse frango. Você dá uma tensão leve na guia e libera o frango para ele. Aí pode ser que ele ache estranho. Ele vai achar estranho alguma coisa controlando no pescoço dele ali. Vai dar uma... vai fazer uma luta ali. Vai dar uma lutinha, vai tentar tirar, vai tentar se livrar. Vai querer espernear, sei lá. Vai querer frear, brecar ali, não andar mais. Quando ele fizer isso, quando ele tensionar para... Porque ele sentiu que está preso pelo pescoço, pela guia. Você alivia a pressão. Alivia a pressão. Deixa ele se sintonizar um pouco. E aí você vai fazendo uma pressão contínua e leve de novo. E ao mesmo tempo que você começou... Logo que você começou a fazer essa tensão, você coloca o petisco no nariz dele. E aí ele vai sentir esse petisco. Então, quando ele vier para você, aí você traz o petisco, não libera ainda. Você vai puxando ele junto, meio que... Aí você vai forçar um pouco. Você vai dar uma tensão na guia. Porque daí você vai mostrar para ele que tensão na guia, nesse momento, que a gente só quer que ele ande na guia. A gente não quer adestrar nada ainda. A gente não quer que ele ande do lado. A gente não quer nada. A gente só quer que ele ande na guia. Porque ele é um filhote. Então, você vai trazer, vai puxar, vai fazer pressão. E aí você libera o petisco quando ele der uma andadinha. Fazer pressão. Então, você vai fazer uma pressão contínua. Colocar o petisco no nariz dele. Puxando ele pelo petisco e de leve pela guia. E aí você tira o petisco um pouco e puxa um pouco mais. E na hora que ele vier, você já... Puff! Libera o petisco. Tá? Esse é o começo. Aí daqui a pouco ele vai dar uma evoluída. Ele vai perceber que você tem alguma coisa na mão e já vai ficar atrás da sua mão. E aí você vai fazer o quê? Você vai tirar o petisco do nariz dele. Não vai mostrar mais pra ele. Aí você vai fazer tensão na guia. E aí ele... Você pode até... Você vai estar agachado. Muito provavelmente. Porque ele é filhotinho. Você vai estar agachado. Fazendo tensão na guia com a mão... Pode estar com a mão escondida. A mão atrás de você. Não mostrando o petisco pra ele. E ele vai recuar. Ele vai relutar pra ir até você. Nesse momento. E você põe a mão na frente. Abre a mão. Mostrando o petisco ali. Porque ele vai acabar sentindo o cheiro e vendo também o petisco. E aí a hora que ele vier, você já deixa ele vir e premia. Então ele tem que pensar o seguinte. Na cabeça dele, o que a gente vai condicionar? Que esse equipamento... Ele representa coisa boa. A gente vai associar essa tensão no pescoço. Esse desconforto que ele tem. Porque a gente precisa controlar ele no começo pelo pescoço. Depois, lá na frente. Quando a gente for fazer treinamento com peitoral ou com outros equipamentos. A gente vai fazer o condicionamento com outros equipamentos. Mas se você pensa em andar de bike com ele. Andar de skate. Fazer algum esporte no qual ele puxe. Que a gente vá usar peitoral. Aí eu aconselho você já ter uma peitoral pra colocar. Se for o caso. Mas não quer dizer que lá na frente não dê pra gente colocar. Dá também. Porque ele já vai ser um cão mais esperto. Já vai sacar as coisas. Quando você colocar um peitoral, ele pode sentir um incomodozinho ali. Mas nada demais. Pode colocar qualquer coisa que seja alguma coisa no peito dele ali. Você pode até pegar um cinto seu ali. Passar no peito dele e deixar ali um pouco. Pra ele entender que tem alguma coisa diferente ali. Apertando no peito. Na região da caixa torácica dele ali. E aí tá tudo certo. Então esse é o condicionamento que a gente precisa fazer. Já começando hoje mesmo. Pra ele entender que... Ele vai precisar se conectar com você através de uma guia. Então ele vai precisar. Ele vai precisar de uma guia. Então ele vai precisar de uma guia.